Oito dos 11 ônibus que circulam no transporte coletivo urbano de Francisco Beltrão ficaram estacionados no terminal. Os motoristas e cobradores cruzaram os braços em protesto contra a empresa responsável pelo serviço no município. De acordo com eles, a ação foi para pedir o pagamento dos salários, que estariam atrasados. A gente trabalhou no mês de março, nós estamos com o salário em atraso, foi pago 40% só do salário do mês de março. Até ontem nós não recebemos os restantes que faltavam dos 60%, então a gente resolveu fazer essa mobilização para ver se a gente consegue receber o restante do pagamento. O responsável pela empresa esteve no terminal e conversou com os motoristas. De acordo com ele, os pagamentos dos motoristas e cobradores foram regularizados no início da manhã da quarta-feira. Dia 22 a gente conseguiu pagar 40% do salário, no dia 24 nós pagamos mais uma parcela desse salário, no dia 27 foi pago uma outra parcela desse salário e hoje de manhã, antes das oito horas, nós quitamos todo o salário. Ainda de acordo com o administrador, a empresa sofreu, por conta do coronavírus, 80% de redução na demanda. Mesmo assim, opera com todos os carros e mantém as linhas. Outros municípios estão optando e trabalhando integramente com os horários, nos horários de pico, mas nós nos foi determinado trabalhar 100% do transporte, então até o momento é o que a gente tem. A empresa não descarta a possibilidade de um novo parcelamento de salário no próximo mês. E agora o próximo mês se parcelar, tudo bem? O próximo mês se parcelar, a gente já está ciente disso, que eles mesmos nos avisaram a respeito disso, né? O serviço ficou parado por 40 minutos e os usuários tiveram que esperar. É o caso do aposentado Juraci Ribeiro, que precisava ir para casa no bairro Padre Urico. Sem ônibus não consegue ir para casa? Ah, não consigo ir para casa. Tem que esperar? Tem que esperar, sim. Tem que esperar. Obrigado.